É o que as pessoas dizem Que é isso? Vocês vão me julgar baseados no que as pessoas dizem? Que viagem é essa, véi? Faz a missão do urso, rola fazer Vamos só fazer a primeira missão, liberar o básico aqui E aí eu faço a do urso, fechou? Eu acho que eu atropelei um tanque de gasolina Vambora Ah, mano, sério que já me viu? Vamos atirar ainda Ó o maluco, já mudou bala Ai, ai Oh, na moral Ô, louco Peraí, peraí, hipfire Ah, garoto Já vou até pegar uma das armas deles aqui Porque agora eu posso ter duas armas, né? Vamos aqui Ixi, aqui a treta vai ser boa, hein, mano Mas pelo amor de Deus, véi Me dá um mouse no teclado Pelo amor de Deus Meu, eu sou um imbecil, né, com essa porra Vocês viram isso? O cara parado, velho Vou matar o sniper Antes que ele pode ser um problema pra mim, né Nossa, bati com o remo na cara do maluco Chris, pega esse aqui, ó Pega esse aqui e você vai liberar sua próxima skill Vai É o Armored Corre, 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 corre Eu não vou aguentar com essa cara na porrada, não Ai, ai, ai Derrubaram o Chris, velho Foda-se Que merda, hein Tá, eu finalizei o Chris, né? É, uai É a vida Tem dessas Nossa, toma essa de hip-fire, amigão Beleza, se matou o que sai bem, amigão Tá lá Tamo acostumando já Tá um pouco menos pior a mira Tá ruim ainda Mas tá um pouco menos pior E aí? Obrigada por limpar a minha barra Meu nome é Jess Vem comigo Vambora, miga Miga, sua louca Vamos acabar com esses imbecils aqui Que isso? O maluco já caiu queimando ali Tá pegando fogo, bicho Caraca, o fogo se espalhando Aí, miga, sua louca Tá, só que é isso Nos vídeos eu venho já era Eu não vou deixar ninguém me ver, não Fica tranquilo Não interessa pra você, palhaço Falta só aquele maluco ali Só que agora, qual que é o pepino? Esse maldito é muito forte Eu acho que a flechada não vai matar ele Beleza Vamos salvar os inocentes Deixa eu só pegar e recuperar minhas flechas Não esquece Se virem a gente Aquelas pessoas morrem Cara, agora aqui Tem gente pra cacete Tem um sniper ali Ele pode ser um problema Pera aí Daqui já dá pra pegar um ali, ó Quero pegar o sniper antes, sério Beleza Nice Vamos terminar de dar a volta por aqui Deve ter um caminho por aqui pra dar a volta Opa, aqui, ó Um taco de alumínio que vai ser bonito Essa aqui Nossa Faltar um vacilão Cadê esse? Um vacilão Tá aqui, ó E aí, mano Já fizemos nossa parte aqui pelo jeito A Gea já tá indo embora A Neyma esperou Pelo controle do teclado Pelo socorro Quem deve estar jogando mal o teclado? Esse é o cozinheiro? Ah, não Fica tranquila, filha Vamos Olha, ele acabou de queimar uma galera, velho Nossa Isso aqui Que bagulho Vamos brincar um pouco de dança-chama? Vai dar merda aí Se eu achar algum salto aqui Ó, aqui, ó Aqui acho que vai ter um salto Ah, boa Aqui vai ser legal Se liga, se liga, se liga, se liga Pensei que ia dar errado Ó, dois ali Vamos testar ela, hein Pega aquela ali, vai Matou Tá, minha preocupação maior é o maluco que tanca lá Ó, ele tá aqui, ó Vamos acabar com ele mais rápido Mas antes de qualquer coisa eu vou tentar matar esse cara Tinha esquecido desse brinquedo Tá, ok Eu odiei o lança-chamas Eu odiei o lança-chamas Pelo amor de Deus, amiga, sua louca Me salva Tocar alarme Ah, você viu que tocar alarme, né? Merda, 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 merda Cadê, cadê? Ah, brigado Essa mina é top, mano Essa mina é a melhor parceira que eu tive até agora, mano Melhor até que o Boomer O Boomer é bom que ele loca... Ai O Boomer é bom que ele localiza as paradas Caçadores Não soa nada bom Se o Jacob quer te pegar Ele vai mandar seus melhores atrás de você Fique sempre alerta, gente Ah, ferrou, velho É os caras que me atiraram com a droguinha Eu não vou deixar eles me atirar com a droguinha, não, tio Eu não vou deixar, não Não vou deixar, não Relaxa, relaxa, relaxa Relaxa Deixa eles virem Uma hora depois Duas horas depois Ué Eu não entendi Olha para o lado Você não vale nada Mas eu gosto de você Caralho, só as referências Tá, cada cara que eu mato me dá um bônus Vai tomar no c... Nossa, aí tomei, hein, mano Tomei o famoso coronhada E aí, mano Você que me salvou, né, ô Na moral Valeu aí, bro Toca aí Ai, ai, caraca Que isso Caraca, que inesperado, velho Caraca, tio Caraca, doeu para Dedell mesmo Muito, muito, muito Aí eles pediram um strike, hein Você errou Tá, não deu muito certo o meu strike Olha quem é aí Nosso brother, mané Caminhões à vista Ó o cara ali, ó o cara ali, ó o cara ali Tem um caminhão de gasolina vindo Destrua ele Aqui, preciso da... Pare o caminhão Tá indo para o portão Ah, garoto Eu acho que eu parei o caminhão, hein E essa foi bonita demais Desculpe, quem é esse? É um dos meus agentes Mas seus agentes não foram levados? Ele não foi Pelo que eu ouvi Tem dado trabalho para o portão do Éden É mesmo É mesmo Bom, espero que esteja aqui para ajudar E eu estou aqui para ajudar Não aceitamos moleza Será que eu estava batendo nesse mano aqui também? Me xingou Mano, meu objetivo é destruir essa estátua Vai ser suave Nossa Ah, mas pera Olha, minha munição acabou Agora eu tenho que pagar para reabastecir minha munição Não, vou ficar sem, mano Vamos destruir nossa Ei, recruta Aquela estátua é de concreto puro Você vai precisar de munição pesada para detonar ela Ou algo como uma arma montada e que voa Você é um cacete Dá para ver seu trabalho até da prisão Tchauzinho para aquele desperdício de concreta Ei, se quiser causar mais... Olha o Boomer, olha o Boomer marcando a galera lá dentro Ah, mentira Helicóptero, sério? É sim Olha a sorte Olha a sorte Vamos embora, filhão Pode vir o helicóptero Ok, calma Não era para vir tão rápido Calma, 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 calma Aí foi bonito demais, meu amigo Sobe logo, vai Aí apoiou o que sabe, amigão Mano, dá para ir direto Dá para ir direto, mano Num voo só, hein Pera aí, acho que eu vou ter que cair aqui Calma Ai, que susto Eu pensei que eu tinha vazado o bagulho Vai Mano, eu vim numa só, velho Na moral, me respeita Não me viram, não me viram Calma Olha o Boomer matando geral Você ajuda aí, imbecil Nossa, taco de beisebol na cara, filhão Vamos embora Pump control Ah, eu toquei o alarme Ok, lado bom É um jeito de entrar na sala das bombas Ué Ok, ok, ok Ah, tá Devia estar cheio de água E eu tirei água Gente Tá, entendi Entendi, entendi Eu acho que eu vim pelo lado errado Mas eu tenho que descer a água Entrar no túnel E ir pelo lado certo Aperta A água vai esvaziar Eu desço Então eu vou para esse lado daqui Ah, isso mesmo Porque agora a água vai encher E aí eu vou alcançar Porque sem a água Ah, sem a água eu não alcanço Beleza Não sei o que é que apareceu um x-a Ai, boa Subi Ué, mas não era aqui ainda Ué Isso é tudo burrice Ah, ok Eu estou sendo full trollado Explode a porta Ah, será que explode a porta Funciona? É, é blindada Pessoal, eu não queria falar nada não Mas essa aqui é blindada, tá? Tá bom Ah, tá aqui, ó Encontra Agora marcou Ó, aqui é uma das saídas pelo jeito Você pode parar a água Mas não pode parar a bênção Sai daqui Você é um fantasma Sai daqui Seu demônio morre Sabia, viu? Destrua Hum Vai ser de dinamite Bora, vai Portas de emergência Antes tratada Oxe, eu vou me afogar Eu vou morrer Garoto Aí sim, hein, mano Bom, só explodir mais uma Ó, essa aqui não precisa nem Corre, filhão Não matem meu cachorro Parem de atacar meu cachorro Vem, boomer Vambora Ótimo trabalho, urgente Aí, aí, rodei Aí, rodei Boas fins das 10 Agora é a hora Fuder até o talo Ah, 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 ah.